Música Oi, começando mais um encontro de gerbileiros, encontro de roedores do DF, esse é o sexto, essa aqui é a Charlotte que veio passear pro Nicolas morrer de dono coração que ele não veio E a filha dele tá aqui comigo, mostra a galera, tá todo mundo aqui, tem mais gente chegando também, vem tchauzinho pra cá gente Tchauzinho Bora, vamos lá Peraí E aí, Gaia E aí, quem é essa princesa? É a Mel, veio visitar a gente hoje E aí Mel, fala que você deu um xixi na tia Batizei Batizou, muito linda Batizei Eu sou a Gabriela, eu participo da Gerbilândia e... Você trouxe quem? Eu trouxe a Zumbi Aqui tá escondendo, não, tá aqui Tá ali Fazendo aquela coisa de trás, né, tá acabando Causando terror E uns tenebrios Ah E eu acabei de comprar um besouro, um amendoim Que são essas coisas minúsculas Que vão virar uma colônia enorme Vão virar uma colônia enorme e depois vão ser decorados Paulinha Dá oi Comendo não, né? Comendo Vou mostrar o Mr. Splinter Olha que delícia Olha meu feioso, pelado É tão feio que é lindo É o rato mais feio do mundo O outro põe o nome de Neymar, gente Ainda mais se o pelinho ficar mudando, pronto Só que o Neymar eu não vou ficar não Vai ser Neymar, então Pronto Mr. Splinter Neymar Gente, que delícia Oi Meu nome é Igor Oi, Igor Oi, Alexandre Quem que você tem aí, Alexandre? É meu novo filho que não tem nome É menino? É A gente já escolhe o nome pra ele, já, já Deixa eu te ajudar Que lindo Oi, meu nome é Mikael Oi, Mikael Finalmente conhecendo vocês E esses bebês aqui são de quem? Tudo do Pedro Esse vai ser meu Ei, Pedro Você tem até Roney Cream aqui, menino Cadê você? Vem aqui no vídeo Dá tchauzinho Ok, beleza? O Pedro Que eu não vi no último encontro Dá tchauzinho Oi 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 Olá Cadê a Laine nunca mais tinha vindo O Bruno nunca mais tinha aparecido nos vídeos Também tô esperando a Shirley Cadê um rato pra você beijar? Shirley, não sei se vem Gente, ela disse que vem Mas eu só acredito vendo É porque eu não queria um todo preto Cadê seus filhos? Você tá levando Agora você vai decidir o nome deles É um Nude 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 Ela tá tão fofo As meninas não comem no Trópica de jeito nenhum É um Nude Mas eu acho que meus meus enjoaram É isso aqui Ela parece com rato É É um Nude É um Nude É um Nude É um Nude Filha Olha Toma, come Olha que delícia Só que não, né? Ninguém quer Não é o caso aqui então Que não tá frio Olha isso aqui Aí ele pegou O Dante pegou Tá comendo Comeu Gente, olha o que o Pedro acabou de me dar É uma siamesa malhada Ele disse que tava reservada pra alguém de Minas Mas como a pessoa não veio pro encontro Ele me deu Olha que lindo É que eu já tô com muito filhote Aí Não deu pra segurar Não deu pra segurar Aí ele desreservou da pessoa Que pena Olha Eu queria inclusive mostrar ela pro meu amigo Vinícius Que disse que ia pegar um igualzinho a esse com alguém que eu não sei quem Olha Vinícius, minha nova filha Brincadeira, tá Vivi? É a sua Né Pedro? É sua, tá? Tá te esperando Eu não vou furar seus olhos Com os amigos também Vivi é sua, hein Vivi Sua filha Vinícius Só chegou lá e ele vendeu Pra primeira pet shop Delane, o que que aconteceu? Ela vem de mim quando eu não venho Ela vem quando eu venho Ela vem quando eu venho Ela vem quando eu venho Mas eu só acredito vendo Só quando a Shirley chegar É, eu vou ver Shirley Você não tá em um... Não, você tá só em um vídeo meu Você não tá em nenhum outro Como assim? Vamos ver Vamos ver Eu quero só ver E o Bruno trouxe também o pet dele, né Bruno? Cadê seu bichinho? Tá filmando Tá fazendo o vídeo Eu falei... Oh, não sou eu Bruno! Olha só que lindo, gente Eu falei que ele parece um dinossauro Será que é venenoso, Bruno? Pela cor? É Tá aí, caiu no saco Tá aí no buraco Tá aqui Tá de novo Caiu de novo? Bora dar nome pra ele Ele é preto e amarelo Ele pode ser o águia de marabá Preto e amarelo Tosse pro Criciú Ele pode ser o zangão Olha aí Zangão Ai, meu Deus Você é venenoso, já era Tô ficando viúva, hein? Ah, tá Vou tomar uma picada disso aqui Gente, ele é bonitinho Elas mãozinha Ai, biólogos do canal Que bichinho é esse? Vinícius? Que bicho é esse, Vinícius? Procura aí no Google Tá de devolver Mas devolver pra onde? Solta na planta No bambuzal A gente salvou aquela aranha lá E eu fiquei louco pra ter uma Tá filmando? A Delane tá sequelada Lesionada E ela não pode pegar A gente ajuda Melhor é a história de como ela lesionou Ai, eu não sei É isso que eu quero saber, hein? Trabalhinha no inscrito, gente Olha a pessoa que come tomate no encontro Por isso que ela é a nutricionista do grupo Tá, gente? Não é só com gerbil que ela faz essas coisas Ó, Delane, cadê a sua mão? Temos bebês Temos bebês maiores Esse é do Pedro Que tem que ganhar um nome de macho muito lindo Porque ele é muito perfeito, Rony Cream Aqui, Bruno Ó, Delane, que nunca teve bebê em casa Consegue? 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 Vai, criatura Olha aqui, registra, Bruno Um momento, vai Eles são resistentes Pensa que as mães chutam eles pra todo lado Segura mesmo Como se você já saiu num toroquinho de cocô Eu nunca tinha pegado Que lindo É muito sensível Pronto, tá vendo? Primeiro momento pra tudo nessa vida Se isso só gerbilicia faz por você Eu amo essa cor, cara Eu também Eu amo Nossa, pra que você se faz em casa? Acho que mês passado teve Mas de rato, né? É, de rato De gerbil não tem Meu Deus, a Shirley veio, gente Não tá chovendo Não tá chovendo Bruno, a Shirley veio Olha, Gabriela, a Shirley Eeeeeee São lindos, gente Olha só que lindo Quando eu, às vezes, quando eu pego ela ainda dando um pedacinho de pão pra ele Ele não comia nada no pote Mas na mão era, assim, parecia que tava matando o pão em tudo de uma vez Gente, eu falei pra ela que esse machinho não morde Só que ele acabou de me morder Então ele me botou na mentira Vem cá Bíblia, ele não quer vir Não, ele vai, calma Ele não vai morder você Confia, Shirley Tá Ele é muito bonzinho Olha aí Testando a sua paciência, né, Dante? E o machinho tá com o rabinho pintado Gente, tem alguém morrendo ali, tá? Cachaça Cachaças Ganhei, ganhei Esse é meu bebê Porque a gente pintou o rabinho de batom, ó Não é sangue, não é mordida É um batom rosa cintilante E agora a gente põe um pouquinho de papel Pica papel pra eles, Shirley Pronto, minha filha Se tiver grávida, agora vai ser mãe solteira A gente dá um biscoitinho integral pra eles Pronto, Shirley Se morder Eu não tenho nada a ver com isso Ele não morde Acredita, tá? Confia Vou processar a minha ex-mãe Tá deixando É a bandana É o meu bebê, Shirley É o meu bebê Tá de 21, mãe Cê mesmo Tá com sono O bebê, ela esconde, olha Aí ela senta em cima Meu Deus Tchau, Paulinha Tchau, Paulinha Tchau, Paulão Tchau pras crianças Até o próximo encontro Tchau, Alexandre Tchau Alô Seu novo filho indo embora Meu novo filho que não tem nome Em breve ele vai Passeando os tenebris Só porque ele sabe que meus tenebris tem nome, né? São todos Bob Ah, é tudo Bob? Tudo Bob Cê tem quantos? 22 bobs aqui? 22 mil bobs aqui? Por aí Ó, por isso que a Gabriela é calma, gente Ela é calma porque ela fica exercitando a paciência assim, ó Contando o tenebro Contando o tenebro 22 mil tenebro Muito calma a pessoa, olha E fica conversando com ele, sentindo os bichinhos Quais são os casais que você tem, Pedro? Você tem que ter a mesa piede, tem uma nut, uma ex-sênia, né? A mesa piede está com um black Uma dor com um agulho de piede Eu estou ganhando um safiri Piede do Fabrício, lá de Goiânia Que ele tem o bumbum branco Ele tem uma pinta enorme no bumbum Aí eu quero ver se eu tiro o motlet dele, sabe? Mas aí eu tenho que cruzar ele com outro que seja bem malhadinho